Olá! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Óculos! Eu sou o Chicão e esse é o meu canal! Olá! Que bom tê-los de volta por mais uma semana! Semana passada não teve vídeo, a gente ficou sem gravar, tava meio corrido, mas hoje estamos aqui de volta e é uma honra, é um prazer tê-los de volta por mais uma semana aqui no nosso canal. E o assunto de hoje eu vou falar é sobre óculos, né? Esse acessório que me acompanha desde que eu me entendo por gente e eu vou falar um pouquinho então sobre como eu tenho essa relação com os óculos, né? E como chegou a estar, como eu me sinto confortável usando hoje, enfim, um pouquinho dos meus problemas. A minha primeira lembrança com óculos foi quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me levou ao oftalmologista porque eu tinha... Tinha não, tenho, né? Esse meu olho aqui é levemente torto para a esquerda, eu tinha um grau de estrabismo. E aí ela me levou ao médico e ele passou um óculos lá e disse que eu deveria usar esse óculos. E se eu tivesse aguentado usar esse óculos, eu teria melhorado do estrabismo, né? Pelo menos isso foi o que o oftalmologista disse. Só que, como eu tinha 5 anos de idade, o que acontecia? Como o grau do óculos era muito alto, eu, enquanto eu caminhava, eu enxergava uns buracos assim no chão e eu ficava meio que andando como se estivesse pisando um campo minado, sabe? E aí, o que acontece? Com isso, muitas vezes, eu acabava caindo. Eu caía, machucava tudo. Eu tenho umas marcas nos joelhos até hoje por conta disso. Então, o meu joelho até hoje, ele tem essas marcas. Porque eu, nossa, eu me estrepava muito por conta desses óculos. Eu me lembro de uma vez que eu estava soltando pipa lá na minha cidade natal. E aí, a pipa começou a cair. Eu fui correr atrás dela pra pegar. E aí, durante a correria, enxerguei assim no chão um buraco enorme. E pá! Caí no chão, ralei todo o joelho, os dois joelhos. As marcas estão aqui até hoje. Por conta disso, minha mãe me levou novamente no oftalmologista. E aí, o que ele fez? Ele passou novos óculos, mas agora com um grau menor. E aí, com esse grau menor, eu já não ficava tão incomodado assim. Eu não enxergava os buracos. No entanto, o olho permaneceu torto e ficou assim até hoje. Quando eu era menor, eu nunca tinha, nunca gostava muito de óculos. E minha mãe sempre escolhia umas armações um pouco diferentonas. Como a gente era de origem muito humilde, Então, a gente comprava as armações que dava, Que o dinheiro podia pagar naquela época. E aí, ela comprava umas armações de acrílico, pretas, Que eu odiava. Eu detestava aquilo. E essa é a história que as pessoas falam assim, Ah, na minha época não tinha bullying, na minha época era diferente. Mentira, gente. Sempre teve bullying, só não tinha esse nome aí. A gente tinha bullying sim, senhor. As pessoas sofriam. Eu fui uma criança que sofri muito com essa questão do bullying. Não sabia que era bullying. Não sabia, não tinha nem a quem recorrer. Porque se você reclamasse naquela época, as pessoas falavam que você, Ah, vira homem, moleque. Para de reclamar isso. E aí, a gente acabou não reclamando. Eu guardava tudo pra si. Mas tinha bullying sim. E eu me lembro que por causa dos meus óculos, eu sofria muito. As pessoas, os meninos da época, me chamavam de quatro olhos, né? Alguns até falavam que eram cinco olhos, né? Eles tinham uma riminha que era assim, Dois de carne, dois de vidro e um fedido. Uma referência, vocês entenderam a referência aqui que era. Então, tinha bullying sim. A gente sofria pra caramba. Não tinha a quem reclamar. E era o meu caso. Então, eu tinha que aguentar o óculos que o dinheiro da minha época dava pra comprar. E eu odiava usar o óculos. Era muito ruim. Só que se eu arrancasse os óculos, ficava pior. Porque aí o estrabismo ficava ainda mais intenso. Outra zoação. Porque eu tinha um olho torto. Tinha não, tenho. E aí, era muito complicado. Porque se eu usasse o óculos, as duas foram de um lado. Se eu deixasse de usar o óculos, as duas foram de um lado. Optei por continuar usando. Tem uma história muito interessante com o meu óculos. Quando eu estava na terceira série, eu devia ter uns 10, uns 9 anos, mais ou menos. Brincando de pega-pega na escola. A gente estava correndo. E eu correndo assim, numa direção. E aí, eu passei em frente à boqueta, onde eles entregam a comida. E lá na escola onde eu estudo. Que improvement final é a escola em que eu trabalho hoje. Então, eu passei em frente, assim, a boqueta. E nisso, vinha vindo uma outra garota aqui. E a gente se encontrou. Bem na esquina da escola, né? E pá, cabeça com cabeça. Essa parte aqui do óculos, quebrou e entrou. Eu tenho uma cicatriz. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aqui. Tá vendo? Foram 7 pontos que eu levei aqui. Minha relação com os óculos só começou a melhorar no momento em que eu comecei a trabalhar. E aí, eu pude comprar as minhas próprias armações. Então, eu sempre procurava armações muito discretas. Numa época, eu cheguei a lançar umas armações que eram... Que tinha só um fiozinho aqui, assim, né? Então, era de ferro. E aí, parecia que estava sem óculos. E aí, eu comecei a trabalhar e eu podia pagar as minhas próprias armações. E eu comecei a achar estiloso. Comecei a ver também que, na televisão, nem sempre os nerds... Não eram só os nerds que usavam óculos. Outros papéis, outras personagens começaram a ter óculos. E eu fui achando legal. Fui achando bacana. Porque o óculos me dava um ar de intelectual. Me dava um ar de inteligência. E isso é muito bacana. Porque as pessoas começam a respeitar você por conta do óculos. E é engraçado que hoje eu tenho a barba e hoje eu tenho o óculos. E estou ficando já com a barba grisalha. E com o óculos me dá um ar, assim, de sabedoria, de experiência. E isso é muito bacana. Isso acaba funcionando muito bem. Quando eu comecei a aceitar os meus óculos, os meus óculos, eu comecei a ir atrás de novas armações. Umas armações mais interessantes, mais bacanas. Uns óculos maiores. Só que tem um problema para quem usa óculos. No meu caso, como eu tenho um pouco de estrabismo e um pouquinho de astigmatismo, os meus óculos sempre são de grau. E aí eu moro numa região que faz muito sol. Aqui é muito sol, muita claridade. Não sei se vocês perceberam, mas os meus olhos, olha, eles são meio claros em alguns momentos. Principalmente perto da luz. Minha irmã fala assim que gosta muito dos meus olhos. Dessa cor que ele faz. E aí como é muito claro, eu comecei a usar óculos de sol. Mas tem um problema. Por quê? Porque o óculos de sol muitas vezes não tem grau. E aí entra um problema. Eu tinha que começar a comprar óculos que tivessem grau. Então eu tinha duas escolhas. Eu gastava um dinheiro a mais para comprar esse óculos e colocar grau. Ou então eu ficava sem grau mesmo. E tem um problema, porque algumas armações de óculos de sol, não tem como você colocar grau. Esse aqui, por exemplo, que eu comprei esses tempos... Olha, ele espelhadinho. Dá para ver tudo o que está acontecendo aqui dentro. Esse óculos aqui mesmo que eu comprei há algum tempo atrás, né? Ele não tem como colocar grau. Mas ele é super estiloso e super bacana e tudo mais. O que é que eu faço então? Eu levo geralmente uma caixinha, né? Para colocar o meu óculos de grau dentro dele. E aí eu tiro e coloco esse óculos de sol, né? De contas eu não vou deixar de ser estiloso com o óculos de sol, só porque não dá para colocar grau. E eu comecei a comprar muitos óculos de sol, né? Vários estilos diferentes e comecei a fazer isso. Então eu uso um pouco esse óculos de grau... O óculos de sol. E aí quando eu estou numa região, num lugar que tenha sombra, eu acabo colocando então o óculos de grau. E eu acabo não sofrendo tanto. Até que recentemente criaram umas versões de uns óculos agora que você vai encaixando novas lentes. Olha só, vocês estão vendo sem óculos, hein? Isso é muito raro. Eu dificilmente tiro os óculos em público. É praticamente uma segunda pessoa. As pessoas perguntam, meu Deus, quem é você sem óculos? Este sou eu sem óculos. Este sou eu sem óculos. É, umas armações novas agora. Inclusive essa aqui é assim. Você vai colocando as lentes, né? E aí você vai trocando. Então você compra os óculos e eles vêm com essas partinhas separadas, está vendo? E aí você cola. Viu só? Você gruda, né? Como se fosse... É um imã que cola. E aí tem essa aqui que é amarelinha que eu uso à noite para dirigir. Ficou tudo amarelo aqui, tá gente? Estou enxergando tudo amarelo. Estou praticamente um Simpson. E tem também o óculos de sol. De óculos de sol está no carro e eu estou com preguiça de ir lá buscar para mostrar para vocês. Mas olha que bacana, está vendo? É basicamente igual. Aí você simplesmente colou e virou um outro óculos. É muito prático porque daí você evita levar essa caixinha maior. E aí eu levo uma sacolinha, tipo essa daqui. Quer ver? Tipo essa aqui. E aí você pode colocar aqui dentro. E aí ele não ocupa tanto espaço. Procura aí na sua cidade, você que usa óculos. Procura aí, quem sabe você encontra essa armação que tem as máscaras que você vai colando como se fosse um imã. É muito legal. Bem antigamente eles lançaram essa linha que tinha as máscaras que você colava com o imã. Mas os modelos eram muito feios. Os modelos eram muito esquisitões. Agora não. Agora eles estão investindo em novos modelos. E aí com isso você acaba ficando estiloso, sem perder aí a funcionalidade de um óculos de sol. De um óculos... Opa, caiu aqui. De um óculos para dirigir durante a noite, em dias de chuva. Que é muito legal. Eu vou pegar porque senão eu piso em cima depois. Só um minutinho. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui então sobre óculos. Gente, é maravilhoso usar óculos, tá? Tem muita gente que usa lente. Gente, no meu caso não tem como usar a lente. Já me falaram para fazer cirurgia, para corrigir o problema do estrabismo e abandonar os óculos. O PCSQ acabou fazendo isso. No meu caso tem um pouco de receio. Eu já consultei dois oftalmologistas. Eles disseram assim que se eu fizer a cirurgia pode ter um tipo de probleminha aí com a formação da imagem. Mas no outro vídeo eu conto para vocês mais detalhes sobre como foi eu aceitar que eu era vesgo. Teve um processo de aceitação assim, que é o processo que eu uso até hoje para conversar com os meus alunos. Afinal de contas, você chegar na sala de aula, né? Um professor vesgo acaba gerando muita confusão. E eu conto para vocês depois. Lembrando também que eu conheço pelo menos duas canções que falam do charme dos óculos. Então, se as pessoas falam dos óculos, por que eu vou deixar de usá-los, né? Uma das canções do Roberto Carlos, eu me lembro que um dos refrões falava assim, ó... Não tire esses óculos, use a buzir dos óculos. A outra canção que eu me lembro é do Paralamas do Sucesso, óculos, né? Se as meninas do Lebron não olham mais pra mim, eu uso óculos. Por que você não olha pra mim, ô... Lembra dessa? Então, são duas canções de óculos aí e eu acho maravilhoso usar óculos hoje porque, como eu falei pra vocês, passa um ar aí de segurança, um ar de sabedoria, um ar de inteligência e, por que não, um ar de mistério. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por estar presente mais uma vez conosco. Prometo a vocês, vou esforçar pra semana que vem estar de volta. E não se esqueçam das nossas regrinhas básicas, não é? Se inscreva no canal, assine as notificações, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. E você, usa óculos, não usa óculos? Quer contar alguma história super legal que você teve com os seus óculos? Conta aqui pra gente que a gente acaba comentando e compartilhando com os nossos colegas, tá bom? Quero mandar um grande beijo pra todo mundo lá do Colégio Uniferve que, de repente, começou a me seguir. Tem até mãe de aluno, vó de aluno, tia de aluno, prima de aluno, enfim, todo mundo curtindo a gente. Vamos fazer o nosso canal crescer, tá certo? Por hoje é só, crianças. Um grande beijo e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho